Por gentileza, fala um pouco dessa vitória e também da festa do torcedor corintiano antes do jogo e você no banco de reservas cantando junto com o corintiano, foi flagrado na imagem. Uma vitória que é de orgulhar o torcedor, aniversário do Corinthians, orgulhar o nosso elenco. Então é uma vitória muito importante, a gente precisava dessa vitória para mudar a chave. A gente trabalha muito forte e precisava desse resultado. Então eu fico muito feliz e eu acho que eu cantei ali com aquela emoção porque foi um jogo muito emocionante e eu acho que aquela música da torcida é a que eu mais gosto. Então quando eles começaram a cantar, não consegui me segurar e cantei junto. Fala um pouquinho do seu momento artilheiro no Corinthians, você que chegou agora, já está fazendo bastante gol, gol importante inclusive, queria que você falasse desse seu momento no Timão, principalmente nesse comecinho. Muito feliz, muito alegre por estar vivendo esse momento num clube histórico, um clube gigante. Então eu agradeço muito a Deus e também agradeço aos meus companheiros e à comissão por confiar. Eu acho que se eu chegasse no elenco e se tivesse desconfiança, talvez eu não estaria dando tanto resultado. Então a confiança de todo o grupo está me deixando feliz e alegre para poder ajudar eles, ao elenco, ao time, ao torcedor, no que for. Se for para defender eu vou ajudar, se for para fazer gol também vou ajudar, dar assistência. Então isso vai ser importante para a gente. Três gols em cinco jogos, surpreende você? Sim, sim, é muito bom, né? Ter números é muito importante, não só para a minha carreira, mas sim para o Corinthians, para o jogo. Então eu acho que se cada vez mais números, mais gols, mais assistência, a gente vai ajudar o time. Thales, como é que está o clima lá no vestiário? Uma vitória importantíssima para as pretensões do clube. E como você está enxergando esse momento? Esse casamento com a fiel torcida, mais um gol importante seu? Ah, a torcida é inexplicável, né? Canta, grita, independente do resultado, independente da situação, a torcida está apoiando o nosso time. Então eu fico feliz, né, cara, por poder marcar os gols, poder dar essa alegria aos torcedores, dar alegria para a minha família, para a minha mãe, para os meus familiares que confiam muito em mim e também para o elenco que me abraçou. E Thales, fazer o gol no Flamengo é um pouquinho especial para você? E a dancinha, já está acostumado a fazer a dancinha na Neoquímica Arena? Não, mas na Neoquímica Arena eu acho que foi a primeira dancinha que eu fiz. Foi o primeiro gol, o segundo gol aqui, mas foi a primeira vez que eu danço aqui na Neoquímica. É importante, cara, todo gol vai ser importante para a minha carreira, para o elenco. O Flamengo é um adversário muito forte, sempre tive clássicos contra o Flamengo e eu fico feliz por marcar, independente de ser contra o Flamengo ou qualquer outro time, é importante marcar gols. Thales, como que foi a sensação aí da festa que a torcida fez hoje, aniversário do Corinthians? Como foi para você estar participando a primeira vez aí do aniversário do Flamengo? Ah, foi feliz demais, inexplicável. E melhor que isso, essa torcida, essa atmosfera por ser aniversário do Corinthians foi a vitória, né? Que eles também ficaram alegres com essa vitória. Então eles merecem, nosso elenco merece. Foi muito bom e foi inexplicável viver esse momento. Se teve alguma preparação diferente, a gente percebeu um Corinthians muito maduro no segundo tempo, sabendo a hora de entrar nas confusões, sair das confusões, provocar até o Flamengo. Teve alguma conversa, algum momento, alguma preparação diferente? O nosso elenco tem grandes jogadores, tem treinador muito competente, tem uma comissão muito competente. Então a gente treina sempre... Perdão. A gente treina sempre muito forte, pensando no adversário que vamos enfrentar. Então não teve nada específico, mas teve muito trabalho, que a gente trabalha muito para jogar dessa maneira. E nosso time vem jogando bem. Então é importante essa vitória e fico feliz por dar resultado, por ter o resultado que a comissão espera, por tanto trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre o seu ombro aí. Mais uma vez, você parece ter sentido o jogo com uma proteção. Como está essa recuperação aí? A gente joga na garra sempre, na força. Todos os atletas jogam com dores, então não é diferente de mim. Eu me senti bem, me senti bem. Ali no segundo tempo, realmente doeu um pouquinho, mas não foi nada muito sério. Mas eu vi que eu estava um pouco cansado, o Romero poderia entrar e ajudar muito, como ajudou. Então a gente tem que pensar no elenco, né? Se eu não estou no melhor momento, a gente tem que pensar no elenco, que a gente tem um elenco muito capacitado para isso. Você falou sobre o Romero. Como é essa disputa no ataque, essa conversa agora também com o Héctor, que hoje saiu lesionado? Como vocês vêm conversando sobre fazer o melhor para o Corinthians? Eu acho que é na confiança. O Romero olha no meu olho e fala que confia em mim. Eu olho para ele e agradeço e peço conselhos, porque eu sei que são os jogadores mais experientes que eu. Eu tenho só 22 anos, mas eu tenho certeza que eles podem me ajudar muito por longo da minha carreira para dar resultados no Corinthians. Então essa conversa é bem saudável. Ele me acolheu muito bem e eu espero que ele faça muitos gols e eu também, que a gente consiga dar alegria para a nossa torcida e nosso elenco.